Bom dia, pra quem acordou agora, que nem eu, com essa cara de sono, que pelo amor de Deus, só escovei os dentes só, mas ainda não tomei café, de verdade tô esperando a Therese acordar, mas ela tá ali dormindo com pipoca, eu vou mostrar pra vocês, olha só. Salve galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Jefferson Rodrigues, bem-vindos ao meu canal. Velho, ontem a gente saiu, a gente foi lá no bar da linguiça, logo logo vocês vão falar, caramba mano, que tanto vocês vão nesse bar da linguiça, vocês é dono de lá? Porque praticamente quase todo final de semana a gente tá lá, né? Mas enfim galera, pra você que tá chegando agora, já se inscreva no canal, ative o sininho aí, pra você não perder nenhum vídeo meu, assim que eu postar vídeo, você será notificado, beleza? E pra você que é inscrito, já ative o sininho também, pra você não perder nenhuma novidade aqui do canal. Então já deixa seu like aí, antes de vocês começarem a assistir o vídeo completo, deixa o like que muitas pessoas estão assistindo, estão esquecendo de dar o joinha, beleza? Clica no like aí, muito like, e já corre no meu Instagram, que tá aqui em cima, aqui ó. É só você pegar seu celular, colocar lá, pesquisar e colocar do mesmo jeito que tá aqui. Vai tá aqui ou vai tá aqui também, ou dos dois lados, aqui e aqui ó, meu Instagram, pra vocês. Beleza? Então me sigam lá, pra vocês ficarem por dentro de tudo, toda vez que eu postar vídeo, eu vou postar minhas stories, ontem a gente saiu, eu fiz vários stories, entendeu? Pra vocês acompanharem nosso dia a dia aí. Eu nem tomei café ainda, eu vou lá na rua agora, meu pai tá arrumando a van, meu pai comprou uma van, gente, e a van tá mais despedaçada que tudo, não sei pra que ele quis comprar essa van, e ele tá arrumando agora. E a gente tá sem gasolina, não sei o que que a gente vai fazer hoje, a gente não vai sair, que a gasolina acabou, então lascou. Pelo amor de Deus, quero gasolina, traga a gasolina pra mim, pelo amor de Deus, tá foda. Vamos lá ver como meu pai tá fazendo. Cadê meu pai, onde tá meu pai, fala aí onde tá meu pai. Não tá aí não. E tá na onde? Não sei, eu não vi ele hoje. Mas eu não tava com você? Ontem, ontem à noite, nós saímos dali, ele foi pra casa e eu fui pra casa. Aí ele pegou a chave que tá comigo daqui. O que que eu vou fazer uma pergunta pra você. O que que você tem a dizer a falta de gasolina? Eu tenho a dizer uma coisa, aí é um crediário que aí é uma maldade que tem de pai de família. Certo. Porque pai de família dá carro pra um e pra outro, sai um e outro, cada um com um carro. Eu não entendi o que ele falou. E os caminhoneiros? Os caminhoneiros não, os caminhoneiros tem uma vantagem, porque eles estão trabalhando pra ganhar o pão de cada dia. Tá certo. E o petróleo subiu 100%. E o petróleo é do nosso país, hein? Então. E lá fora pagar mais barato do que aqui? E aqui é um absurdo? Lá no Rio de Janeiro, pronto. Rio de Janeiro ali é mais barato do que aqui. Será? Por que aqui é mais caro? Lá é mais barato. É não, pô? Poxa, lá é mais barato. Então, beleza. Lá é a rede. Vou ver se você vê meu pai aí, fala que eu tô procurando ele, tá? Ufa! Tá aqui, enfim. Tá fazendo um cafezinho, mozão. Ó! Vamos ver o que tem aqui pra comer? Meu pai fez. Hum, só um pedacinho de torta só. O outro tá doidão. E o Pipoca tá louco, ó. Tá correndo pra lá. Ei, Pipoca! Ixi, tá aí só com o farol aceso. Pelo menos tem um pedaço de torta aqui pra gente comer, né? Senão a gente fica com fome. Tá aí só louco que hoje ela quer ficar só em casa, deitada, assistindo filme. Ela não quer que eu mostre ela que ela tá com o farol aceso aqui, ó. Então hoje ela quer ficar só em casa, deitado. Deitado não, né? Deitada, né? Deitada. Deitadinha, só assistindo série. Que série que a gente tá assistindo? Ponto Cego. Ponto Cego, mano. Ó, essa série é muito louca aí na Netflix. Quem já assistiu essa série? Deixa aqui no comentário, aqui, comenta. O que vocês acharam dessa série? A gente tá na primeira temporada? Começando esses dias. A gente tá na primeira temporada, episódio 3 ou 4 ainda. Meu Deus. Quem gosta de café aí, gente? Que nem eu. Ó, a Thaís, cafeteira, mano. Tá, porra. Aí manja dos cafés, hein? Ó. Aí manja do café. Vidinha é zica da balada. Eita, porra, mano. Isso é louco. Isso aqui é uma banana. Nossa, Vidinha. Tá, porra, mano. Isso aqui não é uma banana, não? Não, Pirata. Vai, dá metade. Bananão. Dá metade, vai. Não, Vidinha. Ah, quebrou. Nossa, Vidinha. É louco. Café com banana, eu falo vocês aí, hein, mó. Não é uma banana. É, viu? Bananão. Vai fazer tapioca pra nós, mano. Vai fazer tapioca. Ah, o que? Banana com panela. Hum. Banana com farinha lá. Nossa, vai descansar outra banana lá. Eita, porra, mano. Ai que gosta da banana, hein, Vidinha. Farinha lá que tá com banana, aí sim. Nossa, vai ficar só deitadinho hoje. Só. Hum. Só? Vai com a sua cima filme. Só. O que mais? O que você quer fazer hoje? Abraçadinho. Abraçadinho. Seu esquentando. Seu esquentando. E o pipoca. E o pipoca. O que mais? Comer. Comer? Ica. Comer o que? Pipoca. Ah, tá. Ah, tá. O que é, Vidinha? O que é, Vidinha? Vidinha, pega o cafezinho lá para lá e toma um cafezinho. Ai, ai. Enquanto eu tô tomando um cafezinho, né? Comendo um hamburgão no café da manhã. Com bacon ainda, hein? A Vidinha. Tá fitness, né? Ó. Banana com farinha lá. Tá aí sim, amor. Galera, não esqueçam de ir no Instagram lá. No meu e no da Thaís, beleza? O meu Instagram vai tá passando aqui em cima, aqui ó. Desse lado. O Instagram da Thaís, desse lado aqui. Beleza? Então, já pega seu celular aí, ó. Coloca aí em pesquisar. Coloca do bebê que tá aqui o meu. E o da Thaís aqui, ó. Vai lá, sigam a gente. Pra vocês ficarem por dentro de tudo. Porque ontem a gente saiu e a gente fez vários stories. Postei bastante stories mesmo. Comendo camarão, comendo picanha. Suco. Hã? Me enchendo saco. Me enchendo saco da Thaís. Fumando narguilha. Bem louco. Bem louco. E outra. Por que eu tô falando isso? Porque rolou sorteio da Aliança. Lá no meu Instagram. E vai ter outro sorteio também. E vai ter um sorteio de uma Vapr. Logo mais. Então, fica ligadinho lá no meu Instagram. Pra quem não sabe o que é Vapr. Pra quem não sabe o que é Vapr. Eu fiz um vídeo. Aquele negócio assim. Você... Que nem fosse um narguilha, uma caneta eletrônica. Você puxa e solta fumaça, né? Então, vai ter um sorteio aí pesado aí. Da Vapr. Tô esperando a Thaís se arrumar. Porque a gente vai lá na casa da tia dela, né? Tomar um café. Ver se tem alguma coisa... Obrigado.